Olá turminha do bem! Vamos fazer uma técnica inusitada e diferente hoje? Vamos trabalhar com pastel seco na técnica de aquarela? Olha que incrível! Deu muito certo! Para fazer o fundo, molhei um pincel chato, macio, com água, no próprio pastel seco e fui passando no papel Pode ser no papel seco ou no papel molhado, também fica muito legal e fácil Só fui deixando as pinceladas soltas Mas a tinta não corre ou busca a água como na aquarela, é diferente Utilizei também algumas cores fluorescentes Quis fazer essa experiência depois que eu desenhei as hortências no cesto Desenhei com o próprio pastel as hortências e vou utilizando as cores que eu gosto para fazer o fundo Utilizei o mesmo pincel chato para fazer as folhas e também buscando dois tons de verde Estar Зем A Estar estudando calç buscando três Música Depois que terminei as folhinhas, troquei de pincel e comecei a fazer as hortências com um tom de azul mais claro. Música Pintei as hortências em tons de azul claro, azul escuro, violeta e tons de rosa. Música Sempre tento deixar um lado da hortência em tons mais escuros. Música Música Comecei a fazer a mesa. A sombra do cesto e a sombra das folhas. Música 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 Usei o pastel branco para dar mais claridade às hortências. Música Mas não deu certo. Então o que eu fiz foi escurecer a parte de baixo das hortências. Música 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 Escureci o verde das folhas para ficar como sombra embaixo das hortências. Música 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 Fiz uma cestinha bem simples para as hortências. Música 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 Escureci também a sombra da cesta para dar um realce. Música Música É bom utilizar também um verniz fixador depois que secar o trabalho, ok? Música O que vocês acharam dessa técnica? Vamos experimentar? Música 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 Música